Sou dessa terra que me caga no afina Onde a dura poesia me fez armequim Detalhe de um delírio insano Sagrado e profano por tantos nazis Brilhando caminhos de crença e paz Dourado é teu chão, ordem não gerais Pois é, eu vivo pra sugerir A arte barroca, um bom Diz aí, changadeiro é um parceiro No balanço navega o teu rio e o mar Pra conhecer o teu salvador, em batuque Repete, repete, gira Changadeiro é um parceiro No balanço navega o teu rio e o mar Pra conhecer o teu salvador, em batuque Imagina o pão e pão Báfim virando o mar e o mar na tolcada Noite no arada no maracatu Na casa real Fechei o copo no catingó No frevo, saudade e sono Embriadei de carnaval Ó brasileira desvairada Onde a poesia fez morada De cada lembrança Escreva a história Batizada no salva de pira Por um tambor O tambor me chamou Pra firmar no terreiro É cada verso o sentimento Eu morrei no país, hein? Eu morrei no país, hein? De felicidade Na voz da minha mocidade O tambor me chamou Pra firmar no terreiro É cada verso o sentimento Eu morrei no país Eu morrei no país De felicidade Na voz da minha mocidade Mas eu sou dessa terra Sou dessa terra Filho da garofina Onde a dura poesia Me fez alerguir Detalho de um delírio insano Sagrado e profano Por tantos... Uau!